Quem aí gosta de vídeos com diquinhas de beleza? Então vem comigo, que hoje tem. Oi meus amores, o vídeo de hoje é super especial. Eu quero testar com vocês alguns produtinhos e compartilhar as minhas primeiras impressões das novidades que chegaram aqui recentemente na minha penteadeira. Uma das marcas que eu vou trazer pra vocês é uma marca brasileira de cosméticos de uma maquiadora maravilhosa, inclusive, brasileira mineirinha, a Sofia. Ela criou a Nem Só de Blush e eu simplesmente fiquei apaixonada quando conheci a marca. Quem compartilhou no Instagram e me impactou foi a Carla do No Trabalho. Então assim que eu assisti o vídeo dela sobre os corretivos, eu fui correndo no site, arrematei alguns produtinhos, vou testar aqui junto com vocês, compartilhar as minhas primeiras impressões. Vídeo real do coração, tá bom? Não é publi, realmente eu comprei a marca aí, ela me mandou algumas coisinhas de brinde que eu vou compartilhando, vou contando pra vocês ao longo do vídeo. E também tem uma outra novidade que é de Riri, ela lançou uma máscara essa semana, uma máscara de cílios que chegou aqui no Brasil. Eu recebi do marketing da marca e já testei aqui junto com vocês. Então são primeiras impressões reais oficiais e é isso. Bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal, tá bom? Que é pra eu trazer mais vezes. Agora, bora lá. Bora começar essa make então? Como eu disse pra vocês, vou usar produtinhos que chegaram por aqui e eu ainda não testei na pele. O que faltar, eu vou usar o que eu uso normalmente, né, no dia a dia. Já fiz o meu skincare, já estou com a pele hidratada, já tenho protetor solar. Então, bora começar. O primeiro item que eu vou usar é um item que eu não tenho por aqui ainda. Então é um item que eu já uso no meu dia a dia. E vou começar logo com o importado, gente. Essa daqui é a Flawless alguma coisa. É um produtinho da Charlotte Tilbury, que é como se fosse um iluminador, mas que a maioria das pessoas usam como um primer. Eu, por acaso, uso como primer. Então, essa daqui eu uso como um primer, eu uso no meu dia a dia junto com a minha base. Dessa forma aqui que eu vou aplicar com vocês, que é nas têmporas. E aí dou uma espalhadinha com o pincel. Eu uso bem pouquinho, principalmente aqui nas têmporas, que é só pra dar mesmo um efeito mais glow de pele saudável. Como eu não tenho uma base nova, uma base que eu ainda não testei, eu vou tentar fazer minha pele só com corretivo, que são itens novos que chegaram por aqui. Inclusive, olha essa necessaire que belíssima, veio de brinde, junto com os produtinhos que eu comprei. Dentre eles, um dos que eu tô mais curiosa pra testar é esse daqui, o corretivo flexível. Eu comprei a cor 1 e 2. Como eu disse lá no Instagram, totalmente influenciada pela Carla. O arroba dela é no trabalho, eu amo o conteúdo da Carla. E ó, como vocês podem ver, nem aberta a caixinha ainda eu tinha. Olha só. Gente, a embalagem é muito linda. Eu adorei a comunicação dos produtos da Nem Sol de Blush. A cor 2, eu acho que é exatamente do meu tom, então por isso que eu comprei ela. E a cor 1, eu quero misturar ali na área dos olhos, pra ver se eu dou uma iluminadinha. Então eu vou começar usando a cor 2 nos lugares que eu acho que preciso de um pouquinho mais de correção. Nossa, ele é bem fininho, ele escorrega super bem. Acho que eu nunca fiz a pele só com corretivo, gente. Então eu tô meio perdida. Mas o lugar que eu mais corrijo é tipo isso. Nossa, achei ele bem fininho e ao mesmo tempo bem pigmentado. Agora eu vou vir com a cor 1, pra dar uma iluminada. Porque o meu espelho grande, ele acaba cobrindo muito a luz da penteadeira e aí a luz não fica tão legal. Vamos ver, vou espalhar só em metade do rosto, pra gente ter uma noção. Gente, achei muito confortável, realmente ele é bem flexível. Eu acho que eu não precisava nem ter passado tanto produto, vou passar menos desse lado aqui pra gente conferir. Mas nossa, achei que deu uma cobertura muito boa na pele, bem natural. Vocês conseguem ver na câmera? Gostei muito, muito, muito mesmo. Nossa, achei incrível. Tá uma cobertura super natural. Minha pele tá com cara de pele. Não marcou poros. Esperar dar uma secadinha. Enquanto isso eu vou passar do outro lado. Primeira camadinha, achei a cobertura dele muito boa. De média pra... Não chega a ser leve. Mas uma cobertura média. Eu acho que é construível. Vou até tentar passar mais um pouquinho. Principalmente aqui nessa região, que é a que mais me incomoda por causa do melasma. Mas qual a sensação? De pele sequinha. Não precisei selar. E a minha pele tá bem sequinha. Só que ao mesmo tempo ela não tá esturricando, sabe? Tipo, puxando. Porque eu tenho pele madura. Principalmente essa região aqui da área dos olhos. É uma região muito sensível pra mim. Que os corretivos, os produtos, eles craquelam muito. É difícil selar porque isso acentua ainda mais. Então é importante eu encontrar... Eu estou precisando encontrar um corretivo que seja... Que tenha essa cobertura. Que seja bem fininho. Pra não ficar acumulando nessa linha de expressão. E que eu não precise selar. Eu acho que tá cumprindo bem esse papel. Eu vou usar só mais um pinguinho do 2 aqui. Nessa região. Que é a região que eu gosto de iluminar. Porque eu já falei pra vocês que eu gosto de uma cobertura maior. E vou misturar com um pouquinho do 1 também. Porque é uma região mais complicadinha pra mim. Vamos ver se a gente consegue construir uma cobertura. Construiu? Construiu super bem. Gostei muito. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Não tenho produtinho novo pra mostrar pra vocês. Então eu já volto. Pronto. Sobrancelha pronta. Agora normalmente eu viria com contorno. Mas como eu não tenho nenhum contorno novo. Então eu vou usar o antiguinho mesmo. Vou usar esse daqui da Mari Saad. Que tem sido um dos meus favoritos. Esse daqui é a cor Caramel. E eu tô amando aplicar contorno assim, gente. Olha. Contorno cremoso. Eu passo no pincel. E daí então eu aplico no rosto. Pra evitar que fique tão marcado, sabe? E ainda assim, ó. Veio que veio o contorno. Mas eu acho também que ajuda a dar uma economizada no produto. Uma sombrinha pro nariz. E atenção. Eu não uso contorno na testa. Porque minha testa já é muito pequenininha. Então não faz sentido. Eu queria diminuir ela mais ainda. Por isso que é importante você conhecer as proporções do seu rosto. Pra você não acabar aí deixando. De repente. Seu rosto desarmônico. Seguindo tendências. Ou seguindo dicas genéricas. Presta bem atenção no formato do seu rosto. E veja o que precisa mesmo diminuir. E o que você quer ressaltar. Olha só. Uma observaçãozinha sobre o corretivo. Tá acumulando um pouquinho aqui. Na minha pálpebra. Mas é super normal, né gente? Afinal de contas é um corretivo. Cremoso. Eu não selei. Tá super dentro do esperado. Aqui embaixo, olha. Na área dos olhos não está acumulando. Inclusive. Tá bem bonito. Mas aqui nos olhos já é pedir demais também, né? Vamos dar uma espalhadinha aqui. Inclusive acho que vou usar um pouquinho desse contorninho aqui. Nos olhos. Eu amo repetir os produtos que eu uso no rosto, nos olhos. Um pouquinho assim de leve. Bem pouquinho. Só uma poeirinha. Próximo produto que eu vou testar agora é o iluminador cremoso. Esse daqui chama Meu Glow. É um iluminador cremoso na cor nude. E tem uma textura cremosa de acabamento translúcido. Que acende o glow que vem de dentro. É o que tá dizendo na caixinha. Ou seja, é um glow que vem de dentro. Gente, a gente não precisa esperar tipo um supetão de brilho, viu? Ó. Ele é bem discretinho mesmo. É tipo um glowzinho natural. Um glowzinho que vem de dentro. Vamos lá. Eu gosto de aplicar sempre o iluminador antes do blush. Porque daí o blush vem e dá uma misturada em tudo. Eu acho muito melhor do que colocar o iluminador em cima do blush. Porque daí acaba ficando marcado às vezes. Vou trazer aqui pras têmporas. Um iluminadorzinho bem suave mesmo. Bem discreto. De glow que vem de dentro. Particularmente, sim, sendo bem sincera, não é o meu tipo de iluminador favorito. Eu gosto de um iluminador mais, um pouquinho mais presença. Mas ó, até aqui não é tão discreto assim não. Gostei. A expectativa estava, acabou superando. Gostei sim. Glowzinho natural. Achei bonito. Achei bem rico assim. Bem cara de rica. Gostei. Mas uma coisa que iluminador cremoso, pra mim é um pouco difícil deixar ele na pele. Quando a gente usa só produtos cremosos, eu não tenho uma expectativa assim de uma durabilidade muito grande. Né? Porque a gente mora num país muito quente. Enfim, eu acho que as coisas acabam derretendo. Então eu ainda não sei o que eu vou fazer hoje. Talvez, depois que eu termine a maquiagem aqui com vocês, testando esses produtos, talvez eu dê uma selada em tudo. Vamos ver, vamos pensar, vamos analisar. Agora, gente, um momento que eu estava muito ansiosa também, que é pra falar do blush cremoso. Da Nen, só de blush. Então vamos lá, a expectativa está alta. Tem, aqui na caixinha tá dizendo, alta durabilidade, acabamento natural, esfumado macio e tóxico. A cor que eu escolhi foi a Sol de Verão. Ai gente, muito linda essas embalagens. Eu adorei. Olha que lindo. Ui, ovinho, ó. Não toquei nele. Só pra tocar aqui junto com vocês. Vamos lá. Olha que cor linda. Ai meu Deus, tô com medo de tomar chinelada. Eu sei que tá muito em alta aquele blush nas têmporas, mas não é o tipo de blush que eu gosto de usar no dia a dia. Eu gosto de concentrar o blush mais aqui na região da maçãzinha. Porque, apesar de deixar o rosto mais redondinho, eu acho que rejuvenesce a gente. E eu, né, já passei dos 40, então tudo que ajuda a dar uma rejuvenescida, eu curto muito. Então bora lá aplicar do jeito que eu faço. Dou aquele sorrisinho e venho aqui na maçãzinha. Aplicar um pouquinho com o dedo médio e espalhar com o anelar. Ai gente, que cor linda. Olha, bem corzinha de saúde. Estão vendo a diferença? Bem solzinho de verão mesmo, né? Ficar mais um pouquinho. Nossa, eu amei, amei, amei. Achei super chique a cor. E aí, o que vocês acharam? Nossa, eu amei esse blush. Assim, o toque, vou esperar mais um pouco pra ver se dá uma secada. Mas eu gostei. Só tô com medo de não durar na pele por ser cremoso. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai secar. Deixa eu passar do outro lado agora. Um pouquinho em cima do nariz, é claro, né? Se não, como que fica o meu queimadinho de sol? Bom, é o máximo que eu chego perto do sol, gente. É isso aqui. Gente, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Olhem como tá a minha pele. Tá tipo jovem, né? Fresh. É isso. Acho que é essa a palavra. Tá uma pele fresca. Nossa, eu amei. Sol de verão. Olha que tudo. Escamadinha aqui. Com a espondinha. Sem produto. E agora, vamos para os olhos. Porque também temos produtinhos de olhos. Bom, eu comprei essa sombrinha líquida aqui. Da Nensal de Blush também. Na cor Mousse de Glitter. E aí, ela me enviou de presente outra sombra líquida. Essa daqui é a Bronze Brownie. Bronze Brownie. Enfim, então temos essas duas sombras pra testar. Olhem só que lindas. Essa daqui é a Bronze Brownie. E essa daqui é a Mousse de Glitter. Ela tem bastante partícula de brilho. As duas tem. Mas essa daqui, as partículas são maiores. Vocês conseguem ver? Vamos fazer um swatch na mão. Assim, interessante. É que o produto da Nensal de Blush. Ele é bem fininho. Mas ao mesmo tempo, ele é super pigmentado. Vamos ver se mostra pra vocês a beleza disso na câmera. Olha isso. Que lindo. Nossa, eu amei. E agora? Vamos passar essa daqui embaixo. E daí depois... Eu qualquer coisa passo a de brilhinho. Ou por cima, ou só na linha d'água. É um marrom mais frio. Com umas partículas de brilho. Nossa, achei belíssimo. Vou usar mais um pouquinho. Porque como eu já tô com a pele madura, né? A pálpebra vai caindo. E aí, se eu passo só onde é o limite do côncavo. A minha pálpebra encobre. Eu sempre preciso passar um pouco esse limite da dobrinha. Uma diquinha aí pra você que tem pele madura. Interessante você abrir o olho. Olhar reto aqui, ó. E ver. Tá dando pra ver a sombra? Se tiver dando pra ver a sombra, tá bom. Senão, você tem que puxar um pouquinho mais pra fora mesmo. Não tem jeito. E aí, esfuma, 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 esfuma. Pra poder ficar com acabamento bonito. Eu achei bem fácil de esfumar, inclusive. Com a sombra, sem a sombra. Eu só tinha passado o bronzer aqui, o contorninho. Nossa, gente. Eu gostei muito. Achei muito bonita a cor. Ela parece que já secou no olho. Os dois olhos. Já com a sombra aplicada. E eu amei, gente. Eu amei. Achei muito fácil de espalhar. É uma sombra com um certo brilho, né? Um toquezinho metalizado. Então, é uma sombra que qualquer pessoa aí em casa que queira tá fazendo um visual diferente, né? Queira tá trazendo um visual diferente. Acho que consegue usar e ter um resultado muito bonito. Agora, tô na dúvida. Será que eu passo ele embaixo? Vou primeiro passar a transparente embaixo pra gente ver. E se o efeito não ficar legal, eu venho com a brownie de novo. Embaixo também. Meu Deus, que lindo! Olha isso! Um pincelzinho aqui pra esfumar também. Nossa, amei. Eu amo esse detalhinho do glitter embaixo, na linha inferior dos cílios. Amei. E eu amei a cor dela também. Porque tem um leve toque rosado, mas não é rosado. Uma cor muito bonita. Gente, aprovadíssima a sombra. Ai, eu amei. Se eu quisesse usar o delineador, ficaria bem legal também. Mas eu quero usar esse metalizado, sabe? Eu quero destacar esse metalizado, então eu não vou vir com o delineador aqui. Vou experimentar um outro produto. Ai, mas esse eu não comprei. Esse daqui eu recebi como imprensa, né? É um press kit da dona Riri, maravilhosa. E assim, a propaganda dessa máscara de cílios, que é lançamento da marca, chama Hela Thick. Olha isso, Hela Thick. Esse Thick, eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas é tipo de grosso. É uma máscara de volume. E pelas fotos que eu vejo aqui, de antes e depois, no material de divulgação, eu não sei se é o tipo de efeito que eu gosto. Eu gosto muito de volume, mas um volume com alongamento. Porque aí não dá tanto aquela impressão de patinha de aranha. E essa daqui, a impressão que eu tenho é que tem aí um negocinho de pata de aranha, sabe? Mas a Riri nunca erra, né? Então, vamos ver. A embalagem é super bonita também, ó. Bem na comunicação da marca. O pincel também é bem cheinho. Então, é realmente um pincel que traz volume. Já não deu pra pôr a máscara em pé aqui na mesa, mas tudo bem. Vamos deitar ela. E eu amei a cor. O nome da cor é Cousin Black. Tipo, porque eu sou preta. E, né? Riri, maravilhosa. Representando aí as pretas. Nossa, é preta mesmo, meu bem. Meu cílio já ficou super pretinho. E eu acho que eu gostei sim. Pelo menos na primeira camada. Trouxe volume, mas deu uma alongada e uma curvada também. Gostei, dona Riri. Maravilhosa. Vou pegar mais um pouco de produto. Não, na verdade eu não vou pegar mais produto. Não, vou passar embaixo. Pra não ficar tão pesado. Não vou pegar mais produto. Belíssima. Vamos pegar mais produto agora e passar a segunda camada. Na segunda camada a gente já vê aí um volumão. E eu não vou passar nem a terceira, porque senão vai ficar aquela patinha de aranha que me incomoda. A máscara é incrível. Vamos ver como é que é a questão de borrar ao longo do dia. Se ela é pelo menos um pouquinho resistente ao suor, enfim, no dia a dia. Eu conto isso pra você depois, tá? Vamos para os lábios. Esse produtinho aqui a Sofia também me mandou de presente. E eu confesso pra vocês que eu amei. Porque eu até fiquei com vontade de comprar quando eu tava no site. Mano. Eu tive que me controlar, né? Afinal de contas, sou uma pessoa que tem limites no cartão. Mas eu amei que ela me mandou. Enfim, é um lip oil. Esse daqui é a cor lip oil arpoador. Olha que lindo. É um tonzinho, gente. Falar que cor que é essa daqui. Mas é um tom de cereja, um tom de vermelho um pouquinho mais frio. Com uma leve cintilância. E é um lip oil, né, gente? Vocês sabem que eu sou apaixonada por lip oils. Esse acabamento mais translúcido na boca me deixa muito feliz, assim. É o tipo de produto que eu gosto de usar nos lábios no dia a dia. Então, eu acho que eu vou amar. Tô limpando aqui as costas da mão pra poder fazer um swatch pra vocês na mão antes de aplicar na boca. Olha que belíssimo. Gente, é muito lindo. Vamos ver na boca agora como fica. Nossa, eu tô amando essa make, gente. Hum, ele tem cheirinho de babaloo. Nossa, que cor linda. Amei. Gente, que bonito isso. Tô muito feliz, muito feliz. E agora temos, pra finalizar, nem só de bruma, que é o Fix Brilho. É uma bruma que ilumina, hidrata, dá viço e fixa a maquiagem. Contém niacinamida, água de coco, mais águas marinhas, algas marinhas, depantenol e aloe vera. Olha, tá paradinha aqui. E tem uma poeirinha com uma bolinha aqui no fundo. Vocês conseguem ver? É um pigmentinho. Olha isso. Que linda. Ou seja, vai dar um glow. Hum, que cheirinho bom. Nossa, amei. Gente, eu amei essa make. Sério, que maravilhosa. Maravilhosa, Sofia. Nem só de blush vocês são perfeitos. Meu Deus, eu amei, eu amei. Rihanna. Rihihi. Você também, perfeita, sem defeitos. Sério, gente, vamos lá. Vamos agora para um apanhandão final dos produtos que eu testei hoje. O corretivo eu simplesmente amei. Olha, até agora ele não acumulou aqui nas minhas linhas de expressão, nas linhas finas. Não tá pesado. Eu, sinceramente, gostaria de selar só aqui a zona T e embaixo dos olhos, para eu me sentir mais segura, para não ter impressão de que está escorregando, sabe, a maquiagem ao longo do dia. Acho que, acho que se eu fizer isso eu vou me sentir mais confortável, mais tranquila, mas talvez seja algo só da minha cabeça que não seria necessário. O iluminador. O iluminador funciona. Ele realmente tem um brilho, um glowzinho que vem de dentro. Particularmente, eu gosto de um pouco mais de brilho, mas é porque eu sou levemente perua. Mas ficou lindo, olha, na composição com o blush. Achei que os dois se complementaram super bem. Ficou perfeito, ficou chique. Ficou verão. Então, de repente, para ir para uma praia, para o dia a dia, assim, realmente é uma pegada que está equilibrada, que está perfeita. Quando você quiser, assim, um visual mais discreto, mais suave, mais elegante, acho que funciona super bem. O blush, gente, essa cor aqui, sol de verão, eu estou apaixonada. Olha isso. Achei que combinou super bem com a minha pele. E ele, por ser nesse tom, assim, meio terracota, um pouco mais quente, acho que combina super bem com outros tons de pele também, que não são tão clarinhas como a minha. Acho que vai bem, casa bem. As sombras, eu amei. Achei o efeito lindo, super chique. Essa daqui, que é a brownie, bronze brownie, realmente é um tom de bronze muito chique, fácil de usar, perfeito para o dia a dia, ou para você criar aí um visual mais elegante. E, enfim, fácil. Essa daqui, que é a mousse de glitter, eu amei justamente para poder dar esses truquezinhos, igual eu coloquei aqui só pontualmente na linha inferior dos cílios. Mas ela também, acho que sobrepõe super bem com outras sombras, acho que fica super legal, divertido. A máscara da Rihanna, eu curti muito, achei que deu um efeito muito bonito no cílio. O preço dela também, eu não achei tão caro, né, apesar de ser um produto importado. Então, acho que eu vou testar mais tempo e compartilho com vocês lá no Instagram. Mas eu acho que é um investimento legal, um investimento bom. Gostei do pincel, gostei da embalagem, enfim, Rihanna, né? O Lip Oil, cara, eu estou apaixonada, viciada já nesse Lip Oil. Com certeza vai ficar muito na minha bolsa, vou usar muito no dia a dia. A cor é uma corzinha de saúde, mas tem um toque, assim, cintilante. Enfim, chiquérrimo, prático para o dia a dia também, eu amo o batom que não fica tão marcado, sabe? Mas dá, assim, um juicizinho no lábio, perfeito. E a Bruma é uma delícia. Ainda não sei se fixa ou não a maquiagem, mas a sensação dela é incrível. E olha isso, gente, já quero passar no corpo inteiro. Belíssima, com certeza irei usar muito também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem se eu fiquei meio perdida, faz tempo que eu não faço vídeo de make por aqui. Mas eu quero voltar a fazer, trazer mais para vocês. Vou deixar os links aqui embaixo de todos os produtinhos para vocês, tá bom? Que eu comprei. E os meus brincos, que eu sei que vocês amam perguntar, são da minha loja. Brinco, colares, anéis, todos os acessórios que eu uso nos meus vídeos. São da minha loja, vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. Quem quiser, tem cupom de desconto. É só usar DEUSA10 para ganhar 10% de desconto na sua comprinha, tá bom? E nas compras acima de 300 reais, o frete do Constanze Joias é gratuito para o Brasil inteiro. E nas compras acima de 500 reais, vocês ainda ganham uma eco bag bem maravilhosa. Então, quem ainda não conhece, aproveita para conhecer, porque a minha marca, modéstia à parte, eu capricho. Então, é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!